O Tribunal Regional Eleitoral do Pará acaba de caçar o mandato do governador Simão Jatene. Ele e o vice-governador Zequinha Marinho foram condenados por abuso de poder político durante as eleições de 2014. Segundo denúncia do Ministério Público Eleitoral, os dois usaram o programa Cheque Moradia para conseguir votos e influenciar na campanha reeleição. Ainda cabe recurso da decisão. E no Rio de Janeiro, o Tribunal Regional Eleitoral rejeitou os embargos de declaração do governador Luiz Fernando Pezão e do vice-governador Francisco Dornelis. A Corte Eleitoral informou que, ao analisar todos os pontos alegados pela defesa do governador, entendeu que não houve nulidade da decisão. Com isso, a caçação do governador e do vice-governador foi mantida, mas somente produz efeito após o trânsito em julgado e ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral.